Tá na hora de alegrar o nosso povo, que salva, é agora que o império pega fogo, que salva, é agora que o império pega fogo, que salva, é agora que o império pega fogo, que salva, O horro�ar o samba começou, a noite co井ou, a lua chegou e veio iluminar a nossa morte, a multidão, cantando a música pra esse tempo, que salva, é agora que a gente quer pagar fogo, que salva, é agora que o império pegou fogo, que salva, é agora que a gente quer convidar, Estar na alma faz o coração